Ha ha, moleque! Quando a gente vê o começo, que é na ilha de Temeskira Que é uma ilha paradisíaca, cheia de vida Então as cores estão lá bem fortes na tela O que encaixa muito bem E faz um contraste excelente para quando ela vai para o mundo dos homens Para aquela Londres cinzenta e suja da Primeira Guerra Mundial E nos cenários de guerra Que tem que ser esse tipo de paleta de cores Porque é uma coisa realmente triste, muito sombria Outra coisa maravilhosa no filme aqui são os cenários e os figurinos Temeskira é linda, paradisíaca Tem uma mescla entre natureza e arquitetura muito bem balanceada E os cenários para mostrar a guerra da Primeira Guerra Mundial São muito bem feitos, muito precisos em retratar a época pela qual o nosso mundo passou Essa precisão nos figurinos também está bem retratada nos figurinos de época Que são muito bem adequados à época que ele retrata E nas armaduras das amazonas, que são sensacionais Das roupas mais elaboradas da rainha hipólita Até as armaduras simples de batalha Tudo transpira dureza, austeridade, disciplina, honra E nesse começo, em Temeskira, tem uma cena em que a rainha hipólita Que é a mãe da Diana Conta para a Diana criança a história de Como elas vieram a ser, digamos assim E isso tudo é contado por meio de pinturas meio animadas Ficou lindo Outro acerto no filme é em seu elenco As mulheres escolhidas para fazerem as líderes de Temeskira São sensacionais A Connie News, que é a rainha hipólita Mesmo com poucos minutos em cena Ela consegue transmitir uma hierarquia e um amor pela Diana Muito bem equilibrados E sempre com a pose de realeza de majestade A Robin Wright faz uma mulher imponente Que não treme diante da rainha e transpira autoridade É só você bater o olho nessa mulher que você sabe que ninguém questiona ela E você sabe quem é que comanda aquele exército Aliás, presta bem atenção no rosto da Robin Wright nas cenas de batalha É uma personagem que não só gosta do que faz, mas está sempre em controle Chris Pine é um ótimo coadjuvante, muito carismático E com um timing de comédia muito bom e muito sutil E isso já é bem ajudado pelo roteiro Porque o filme não é escrachado quando ele tenta ser engraçado A gente fala disso mais já já E a Gal Gadot? Que é gadot, não é gadô e não é gadot, é gadot Aprendi muita pronúncia diferente por causa desse filme E o Gal Gadot, se não é tão boa atriz quanto as outras mulheres em cena Ela dá conta do recado tranquilamente Ela passa muito bem a inocência da Diana perante ao mundo dos homens Que ela não conhece Ela só conhece a ilha de Temisquira e os ideais dela E essa inocência da Gal Gadot se torna muito interessante Quando você contrasta ela, do filme solo dela Quanto a Mulher Maravilha do Batman vs Superman Ela aqui nesse filme é muito inocente, muito pura Mas muito determinada e muito esperançosa Ela é carregada de esperança, é muito bonito de ver isso E a Mulher Maravilha do Batman vs Superman É alguém que já passou pelo mundo dos homens por muitos anos E já tá meio desiludida com tudo, meio desgostosa Com tudo, tá querendo ficar à parte daquilo E essa entrega é bem nítida na maneira como ela se porta Na maneira como ela fala em relação ao mundo Falando da esperança dela, nesse filme ela tem uma crença tão grande Que o mundo pode ser melhor E que ela pode fazer algo pra ajudar o mundo É muito bonito de ver Não é sempre que a gente vê uma figura de herói assim É uma essência heróica tão pura Que conquista muito Ela não é heroína porque teve algum trauma Ou porque aconteceu alguma coisa com ela Ou porque ela fez uma promessa É porque ela acha que ela pode melhorar o mundo E o maior elogio que eu posso fazer pra Gal Gadot É que ela entendeu muito bem esse espírito da personagem A começar pelo lado guerreira Desde Batman vs Superman Na cena em que ela tá lutando contra o Apocalipse Tem uma hora que o Apocalipse joga ela longe E ela bate assim numa paella Mas ela dá uma risadinha e volta pra batalha Tipo, ah, batalha comigo Isso foi dela, isso não foi do Zack Snyder Ela decidiu trazer isso Ela já tava entendendo muito bem essa personagem ali E olha, eu vou dizer Eu fui um dos caras que quando ela foi escalada Fazer Mulher Maravilha Eu achava ela magra demais Eu achava que a Amazônia tinha que ter um porte físico mais imponente Mas no Batman vs Superman eu já mordi a língua E aqui eu tomei o tapa na cara de vez Porque ela convence e muito com Mulher Maravilha E além de tudo, a química dela com o Chris Pine Que é o par principal do filme Funciona muito bem Já Danny Houston e Helena Naya Os principais antagonistas do filme estão ok Não tinha muito o que eles fazerem Quando seus personagens foram escritos de maneiras tão rasas Apesar disso, apesar desses antagonistas Sem o arco bem feito O roteiro do filme é muito bom Não é nenhuma trama complexa demais E não precisava ser Assim como a Diana não precisava ser uma heroína complexa E não foi Ela era simplesmente quem ela era Ela simplesmente acreditava em quem era E queria ajudar o mundo O roteiro também é simples E ele consegue trabalhar com essa simplicidade De uma maneira simplesmente correta Sim, tô usando muito simples aqui Mas é porque com pouquíssimas exceções negativas O texto desse filme é muito bom Eu mencionei antes a comédia A comédia desse filme é muito bem inserida Em situações em que os personagens estão Como peixes fora d'água, sabe? Eles não estão... Eles estão em um lugar que eles não entendem Então a comédia vem das reações deles Ao que tá acontecendo ao redor Ao descobrir coisas novas Não são só tiradas pra parecer que o cara é legal O roteiro permite que eles sejam pessoas E aí que o roteiro se enriquece muito Outra coisa boa desse roteiro É que ele não apressa em praticamente nada A história Ele deixa ela desenrolar naturalmente Os outros coadjuvantes que aparecem Têm suas personalidades bem distintas e definidas Talvez eles possam ter ficado Descendo um pouco mais do que seria necessário Mas não incomoda, sério É procurar a sarna pra se coçar Tá de boa Essa inocência e esperança da Diana Pro mundo melhor Leva ela a tomar as ações que ela toma Tudo faz sentido pro personagem dela E culmina na cena do trailer Em que ela anda na... Ela sai da trincheira Que ó Cara Isso é essência heroica É algo que podia facilmente ter ficado brega Mas com a boa atuação da Gal Gadot E a boa direção de atores da Patty Jenkins Fica na verdade é muito bonito E a relação dela com o Steve Trevor O personagem do Chris Pine Funciona muito bem Não só a química entre os dois funciona bem Mas o texto entre os dois é muito bem escrito Tanto nas situações em que Ele tá na ilha do Temeskira Então ele é o peixe fora d'água lá Aí depois ela é em Londres No mundo dos homens E ela é o peixe fora d'água ali E a relação dos dois flui muito naturalmente Porque o roteiro cria um coadjuvante Que além de também ser um bom coadjuvante Ele ser uma pessoa com a personalidade dele Ele sabe o lugar dele Ele faz parte da jornada da protagonista Mas não é o protagonista O que culmina muito bem Numa fala no final do filme Que eu não vou dizer aqui pra não dar spoiler Mas que fecha muito bem A história não só dos dois personagens Como do próprio filme E da figura heróica que é a Diana Um bom exemplo da comédia desse filme Por situações e da química entre os dois atores É a cena do barco Quando você vê a cena do barco Você presta atenção Tem umas tiradas sem querer ali que sai Que olha Ouro As cenas de batalha e de luta São bem coreografadas E pinceladas com uma câmera lenta Que em geral funciona Mas em alguns momentos É um pouco demais Não precisava Tem os movimentos até que elas fazem luta Que não justifica você botar aquela câmera lenta Não era nenhum movimento Muito fora do comum assim Pra você, uau, admirar aquele momento assim Não era isso Mas em geral funciona bem O que não funciona bem muitas vezes É o CGI E não tô nem Nem quero falar aqui De uma parte lá que cheia do CGI Porque obviamente tem que ser CGI Eles são personagens Com poderes sobre-humanos Mas tem alguns poucos momentos Não atrapalha, ok? Mas tem alguns poucos momentos Que dá pra ver Que é uma pessoa feita por computador E não uma pessoa de verdade ali Faltou uma finesse A diretora, a Perry Jenkins Parece que não tava muito acostumada A fazer a cena de ação Mas isso não quer dizer Que as cenas de ação são ruins E alguns momentos lá Que não fica muito bom E nada disso faz a Perry Jenkins Deixar de ter sido uma escolha acertadíssima Pra fazer um filme Com uma protagonista forte Bem definida E com um discurso feminista Sem ser panfletário Mais pontos ainda pra Perry Jenkins Por saber filmar a heroína dela Por saber valorizá-la E principalmente nos momentos Em que ela se eleva Como a grande figura heróica Que ela é Ela permite muito bem Que o público admire A grande personagem Que tá em formação ali Mulher Maravilha É um ótimo filme de origem Dessa icônica personagem da DC Com pouquíssimas falhas Que não atrapalham em nada A diversão que esse filme proporciona E a admiração que você vai desenvolver Por essa grande heroína O histórico da DC no cinema É sempre cheio de grandes acertos E grandes erros Desde que começou esse universo Expandido dela com o Homem de Aço Teve alguns tropeços bem feios Mas agora foi um passo muito certo Na direção correta Bora DC Que bom trabalho continue E nós possamos continuar maravilhados Pessoal, muito obrigado por acharem meus filmes Vocês gostam do filme de heróis Vocês viram o filme da Mulher Maravilha Gostaram dela no filme Comenta ali, curte aí Pra continuar dando passos nerds Não deixem de se inscrever aqui